Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal. Inspirações para ser com mais um vídeo, mais um estudo, o nosso diário aí, mais um preceito pra gente começar o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade. Porque as leis universais foram criadas pra nós termos facilidade na nossa vida. E isso é maravilhoso, né, gente? Acho que foi essa semana que eu comentei com vocês que eu postei um short e lá eu lembrei muito bem desse preceito, que Deus, o universo, ele fica aqui o tempo todo jorrando, enviando ideias, enviando informações, enviando amor, enviando alegria, enviando liberdade, prosperidade. E nós ficamos que nem loucos, que nem malucos, correndo atrás aqui das coisas mundanas, das coisas que estão aqui manifestadas na nossa vida e que não é como nós queremos, não é como nós queríamos. E aí a gente continua nessa corrida e ao invés de nos concentrarmos, de nos voltarmos para dentro de nós. Então, esses preceitos diários, esses estudos diários que nós fazemos aqui, eu, vocês que estão aqui, potências infinitas maravilhosas, isso faz com que nós nos olhemos, faz com que nós nos voltemos para dentro de nós. Que é onde está toda a infinita prosperidade, que é onde está todo o amor, toda a harmonia, toda a paz. Claro que a gente pensa, né? Como que nós saímos das preocupações? Porque a gente não tem coragem de entregar tudo o que está acontecendo na nossa vida a Deus, porque a gente não enxerga, a gente não vê. E está acontecendo umas coisas muito interessantes aqui em casa. Por exemplo, como eu falei para vocês, lembra que eu falei semana passada, eu falei, eu não quero olhar para isso que está manifestado. Eu quero olhar para aquilo que eu quero ver manifestado. Então, é exatamente isso. Quando a gente tira o foco daquilo, e aí, quando a gente tira o foco daquilo que a gente não quer ver, a gente começa a viver o quê? Na nossa imaginação. Na nossa fé. Na nossa convicção de que aquilo vai acontecer. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã. Mas a semente foi plantada. Só que, se você continuar olhando aqui para aquilo que está manifestado, você vai continuar crescendo aqui. E essa sementinha pode até germinar, mas vai demorar muito mais do que deveria. Então, pare de olhar para aquilo que está manifestado na sua vida. E olhe para aquilo que você quer na sua imaginação. Comece a viver realmente como uma criança no mundo da imaginação. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui com aquilo que eu não quero na minha vida. E não é maldade, não é nada. Mas é, eu quero ver com os olhos de Deus. Por isso que esse exercício, gente, eu não vou cansar de falar para vocês. Esse exercício mudou muito a minha vida. Muito. Meus olhos são os olhos de Deus. E vem somente a harmonia, a prosperidade, a beleza, o amor. Em todas as coisas, fatos e pessoas. Esse exercício, se você levar para a sua vida, em pouco tempo, você consegue harmonizar tudo que está em desarmonia na sua vida. Mas precisa fazer. Precisa praticar. Você vai olhar para aquilo e vai falar Meus olhos são os olhos de Deus. E vem somente a harmonia, a bondade, o amor, a paz, a saúde perfeita, a beleza. Em todas as coisas, fatos e pessoas. Por isso tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina. Por isso na minha vida manifesta-se somente a perfeita ordem divina. Então esse exercício é um exercício poderoso. O que é mais poderoso do que os olhos de Deus? O que é mais poderoso do que o ouvido de Deus? É assim que a gente começa a praticar. É assim que a gente começa a entrar verdadeiramente no reino dos céus. E aí, contemplar a justiça do reino dos céus. E aí, através disso, já deu para a gente ver o significado aqui do título desse mês, que é o quê? Contemplar a justiça do reino dos céus. A justiça do reino dos céus é você olhar somente para aquilo que você acredita. Acredita somente para aquilo que já nasceu em você. As dádivas de Deus. As dádivas da criação da inteligência infinita. Que é o quê? Amor, alegria, satisfação, proteção. Tudo isso são dádivas de Deus. Beleza, harmonia. Tudo isso são dádivas de Deus, que já nasceu com você. Já nasceu com você. Tudo isso, toda beleza, toda perfeição, toda saúde, toda alegria, já nasceu com você. Reconheça isso. Quando a gente reconhece, Deus se manifesta. Quando a gente reconhece a riqueza, a riqueza se manifesta. Quando a gente reconhece o amor, o amor se manifesta. Em tudo que está à nossa volta. Então, às vezes a gente não se sente digno. E às vezes a gente não se sente merecedor. Então, por isso que eu falo para vocês. Deem uma olhada. Ouçam aquela oração. Você nasceu magnífico. Você é peça essencial. Em tudo que acontece ao seu redor. Você não é uma pecinha, um coadjuvante. Não. Você é peça principal. Você é o diretor. Você é o ator. Protagonista. Você é tudo na sua vida. Sem você, nada existiria. Você é peça fundamental. Tá bom? Então, nunca esqueçam disso. Escutem aquele áudio que está aqui, daquela oração. Você nasceu magnífico. Vou deixar aqui a fotinho para vocês olharem. E procurar aqui no canal. Tá bom, potências infinitas? É assim que nós precisamos viver. Viver a alegria e as dádivas de Deus. Que já estão em nós. É só nós aceitarmos. É só nós reconhecermos tudo que Deus já nos deu. Tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 16 de outubro. Método de mentalização que evoca o poder interno. O método de curar os sofrimentos do outro enviando-lhe a nossa força de pensamento é uma aplicação do princípio da transmissão de ondas eletromagnéticas nas vibrações espirituais, que são bem mais sutis do que as ondas eletromagnéticas. Repetimos mentalmente as palavras que desejamos enviar com muita firmeza e clareza, sem pensar em mais nada. Podemos efetuar essa mentalização durante mais de 10 minutos ou até mais de 10 horas, repetindo com firmeza as mesmas palavras. Isso pode surtir efeitos sobre o outro, mas a esta altura, a pessoa que enviou essa mentalização estará, na maioria das vezes, com as energias totalmente esgotadas. Por quê? Porque você está pensando, você está emanando a sua própria energia, que é a oração o quê? De São Batista, de João Batista. Então, quando você está emanando a sua energia, você está fazendo o quê? Esgotando a sua força vital. Agora, quando você olha para a pessoa através dos olhos de Deus, que é perfeita, harmonia, beleza verdadeira, você está usando o quê? A energia universal. Você não está olhando para o sofrimento da pessoa, você está olhando que ela é o quê? Perfeita. Ela já é, ela já nasceu magnífica, ela já nasceu essencial nesse mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você está com uma pessoa na sua casa doente, e aí você está emanando a partir da sua força, olhando para aquela doença, achando que a sua força, porque você está fortalecida na sua fé, então você está emanando essa energia. Vai chegar uma hora que você vai estar esgotada, porque você não, você não tem força para isso. Porque você está invadindo o livre-arbítrio do outro. Você não sabe. Eu gosto muito dessa frase do Kryon, e acho que Saint Germain também fala, vocês não sabem o que vocês não sabem, porque a gente não sabe o que está por trás daquela situação que a pessoa está passando. Agora, quando você olha através dos olhos de Deus, você não vai olhar a doença. Você vai olhar aquela pessoa como uma pessoa, filho de Deus, e que ela também tem capacidade. Então, uma mentalização que eu gosto muito de fazer, que inclusive, lá na Seichonoye, Masaharu Taniguchi ensina, é o quê? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Você está emanando o que a pessoa é. Você não está tirando da sua força vital. Você não está tirando da sua força vital o que a pessoa já nasceu, o que a pessoa é na realidade. Porque a pessoa não é aquilo que está manifestado, não é aquela doença que está manifestada. Ela é espírito. Então, quando você faz isso através dos olhos de Deus, você não está esgotando a sua força vital. Agora, quando você olha com os olhos de Deus e começa a mentalização, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e olha com os olhos de Deus. Meus olhos são os olhos de Deus e vem somente a beleza, harmonia, perfeição. O que está acontecendo? Você não está usando a sua força vital. Você está usando a sua força espiritual que vem do universo, que vem da mente cósmica, que vem de Deus. Do sagrado espírito de Deus. Do sagrado espírito universal. Da sagrada inteligência infinita. Então, por isso, olha só. E aí, repetimos mentalmente as palavras que desejamos enviar com muita firmeza e clareza, sem pensar em nada. Então, esse método, né, que ele fala aqui, esse método de mentalização não é eficiente para você. Para o outro, pode até ser que seja, que é a maneira de João Batista. mas, para você, não é. Então, você está reconhecendo a doença. Ele já falou em outros preceitos aqui, né, gente? Então, esse método, ele realmente, ele deixa a gente fraco. É aquele negócio que o pessoal fala, né? Ai, quando eu vou fazer massagem na pessoa, eu fico esgotada. Quando eu faço um reiki na pessoa, eu fico esgotado. Quando eu faço constelação familiar, eu fico esgotado. Por quê? Porque você não está fazendo através você não está fazendo através da lei de Deus. Você está fazendo através da lei aqui, olhando para o que está manifestado. Então, esta é a diferença. Por isso que quando a gente evoca o poder de Deus, né, o sagrado Espírito de Deus desce sobre mim e orienta essa minha, vamos dizer, essa minha cura, esse meu trabalho, essa minha atividade de cura, você o quê? Você está entregando nas mãos de Deus para que Ele mesmo faça o trabalho através de você. Então, você está negando o que está manifestado. Então, você tira a força daquilo que está manifestado. É maravilhoso, né? Antes de ler isso mais uma vez, entre no site Inspirações para Ser, para conhecer aquela coletânea maravilhosa de Neville Goddard, o despertar da consciência para que você possa despertar o verdadeiro Deus que há em você e que você ressuscite uma nova pessoa. Esse é o poder daquela coletânea de Neville quando a gente passa a estudar aquele livro maravilhoso. Tá bom, Potências Infinitas? O site inspirações para ser ponto com ponto BR vai estar aqui o link na descrição. Entre e conheça a coletânea, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Método de mentalização que evoca o poder interno. O método de curar os sofrimentos do outro enviando-lhe a nossa força de pensamento é uma aplicação do princípio da transmissão de ondas eletromagnéticas nas vibrações espirituais que são bem mais sutis do que as ondas eletromagnéticas. Repetimos mentalmente as palavras que desejamos enviar com muita firmeza e clareza sem pensar em mais nada. Podemos efetuar essa mentalização durante mais de 10 minutos ou até mais de 10 horas repetindo com firmeza as mesmas palavras. Isso pode surtir efeitos sobre o outro. Mas a esta altura a pessoa que enviou essa mentalização estará na maioria das vezes com as energias totalmente esgotadas. Como ele falou aqui é muito sutil então demora então você fica lá rezando que nem as rezas vamos dizer assim as pessoas que fazem mutirões vamos dizer se junta para fazer uma procissão uma oração então a pessoa fica esgotada porque ela está vendo aquilo que está manifestado aqui no mundo fenomênico então você libera você você fica com as suas energias saturadas aí até você recuperar tudo aquilo leva um tempo tá bom potências infinitas que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina com a maior facilidade que você merece você já é merecedor fique em paz tenha fé acredite no seu potencial infinito acredite que você veio e veio para ter uma vida e uma vida de abundância você veio para ser feliz feliz até amanhã com o nosso preceito do dia 17 de outubro até lá eu aguardo vocês aqui